Olá, tudo bem com você? Nesta videoaula, a gente vai falar sobre as palavras polissêmicas, aquelas palavras que possuem mais de um significado, mesmo sendo palavras iguais, palavras que se escrevem igual, mas que, dependendo do contexto, significam outra coisa, como a palavra manga, que, dependendo do contexto, pode ser a fruta ou uma parte da camiseta, a manga da camiseta. Uma outra palavra, que também é polissêmica, é a palavra letra. A palavra letra pode se referir a letras do nosso alfabeto, como as letras A, B, C ou D, por exemplo. Além disso, a palavra letra pode se referir a uma letra de música. Se eu jogar na internet uma letra de música que eu gosto, vou conseguir encontrar toda a música escrita. percebe que estas duas palavras, a palavra letra e a palavra manga, são palavras que escrevemos e falamos da mesma maneira, mas que, dependendo do contexto, significam duas coisas diferentes. É como acontece também com a palavra canal, que, dependendo do contexto, pode ser um rio, um canal, um curso de água, ou pode ser também um canal de televisão, ou até mesmo um canal do YouTube. Bom, palavras polissêmicas são, então, aquelas palavras que possuem sentidos muito específicos, dependendo do contexto, como a palavra prova, que pode ser tanto uma prova de escola, um teste, quanto uma prova de um crime, alguma coisa que comprova que aquilo é real. É importante a gente prestar atenção nas palavras polissêmicas, porque, se a gente está lendo um texto em que uma dessas palavras aparece, é com os outros trechos desse mesmo texto que a gente vai conseguir descobrir qual o significado da palavra nele. Por exemplo, se for um texto de geografia e a palavra canal aparece, é possível que esteja falando sobre um canal de um rio, um curso de um rio. Agora, se você está na sala da sua casa e alguém fala mude de canal, você vai saber que é para mudar de canal da televisão, não tem nada a ver com rio. Uma outra palavra que pode ser compreendida como uma palavra polissêmica é a palavra astro. A palavra astro pode se referir tanto a corpos celestes do espaço, como o planeta Terra, as estrelas, o Sol, os outros planetas. Estes são corpos celestes que a gente tem no nosso universo. Porém, a palavra astro pode também se referir a um astro do rock, um cantor de música que é muito conhecido, muito famoso, muito prestigiado, e é conhecido como um astro. Bom, a gente consegue perceber, neste caso, que a gente tem a mesma palavra, a palavra astro, mas com significados totalmente diferentes. Como eu disse um pouco antes, a gente tem que sempre prestar atenção no contexto, porque é dependendo do contexto que a gente consegue compreender a função da palavra. Bom, se eu abrir o dicionário e procurar pela palavra astro, eu vou encontrar o significado. corpo celeste luminoso por si mesmo ou que recebe claridade de outro, como planetas, luas, corpos do nosso universo. Se eu continuar lendo esse verbete de dicionário, eu vou conseguir encontrar também o sentido figurado da palavra astro. No caso, um ator de cinema, de teatro ou televisão, por exemplo, que se tornou famoso, pode ser chamado de astro. Bom, acho que já deu para ficar claro, então, que palavras polissêmicas são palavras iguais, mas com significados diferentes e que dependem do contexto para que a gente entenda o seu significado. Eu vou ficando por aqui. A gente se encontra em um próximo vídeo. Bons estudos e até lá!